Netinho, Netinho Brito Você partiu e me deixou Aqui sozinho com saudade de você Vem meu amor, que eu preciso Sem seu carinho eu não consigo mais viver Me diz o que fazer Se não consigo viver longe de você Sei que será meu fim Se me disser que não vai voltar para mim Me diz o que fazer Se não consigo viver longe de você Sei que será meu fim Se me disser que não vai voltar para mim Você esqueceu o seu perfume Na penteadeira, num cantinho eu encontrei Sente seu cheiro e recordei Dos bons momentos que contigo eu passei Me diz o que fazer Se não consigo viver longe de você Sei que será meu fim Se me disser que não vai voltar para mim Me diz o que fazer Se não consigo viver longe de você Se não consigo viver longe de você Sei que será meu fim Se me disser que não vai voltar para mim Me diz o que fazer Se não consigo viver longe de você Sei que será meu fim Se me disser que não vai voltar para mim Me diz o que fazer Se eu pudesse ficar Se eu pudesse ficar Ficaria contigo pra sempre Já tentei te tirar Mas não posso No meu pensamento Eu te amo Eu te quero Pra toda a vida Você é meu amor Minha querida Passa os dias E passa a noite Pensando em você Até que chega o fim de semana Pra gente se ver Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se estou certo Se ainda me ama Se ainda me ama Venha me tirar Desta solidão Tenha dó de mim Não machuca assim O meu coração Passa o dia Passa o dia e passa a noite Pensando em você Pensando em você Até que chega o fim de semana Pra gente se ver Eu não sei Eu não sei Se estou certo Ou errado Eu só sei Que eu estou Apaixonado Esta saudade Está pouco a pouco Acabando comigo Eu não aguento Eu não aguento Mais viver Sofrendo Chega de castigo Se ainda me ama Venha me tirar Desta solidão Tenha dó de mim Não machuca assim O meu coração Esta saudade Está pouco a pouco Acabando comigo Eu não aguento Eu não aguento Mais viver Sofrendo Chega de castigo Se ainda me ama Venha me tirar Desta solidão Tenha dó de mim Não machuca assim O meu coração Tenha dó de mim Não machuca assim O meu coração Não machuca assim Não machuca assim Não machuca assim Eu não sabia Que você era casada Eu fui ficando Eu fui ficando E logo me apaixonei Só agora descobri Que ela tem outro Decida logo Ficar comigo Ou com ele Decida logo Decida logo entre eu e seu marido Decida logo entre eu e seu marido Eu não quero dividir você com ele Não Eu não quero dividir você com ele 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 Fiquei sabendo que ele só brigar contigo Te despreza Te despreza Te despreza e não quer te dar amor Tu bem sabe Meu benzinho Que eu te amo Larga esse mala Eu te peço por favor Não Não Eu não quero esse amor tão dividido Decida logo entre eu e seu marido Eu não quero dividir você com ele Não Eu não quero esse amor tão dividido Decida logo entre eu e seu marido Eu não quero dividir você com ele Eu não quero dividir você com ele Legenda Adriana Zanotto